Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vim aqui mostrar pra vocês o que eu ganhei, um brinde, né? Eu ganhei um brinde do gás, semana retrasada, acho que foi semana retrasada, desta semana nós já, que pedimos um gás, aí o pessoal do Homem que veio deixar o gás, deu um brinde pra nós, né? E aí o brinde foi esse aqui, gente, ó. Esse porta detergente e sabão, detergente até aqui, ó, né? A marca não tá aqui mostrando, mas deixei assim, tá? Esse é um porta detergente, olha, deixa eu mostrar aqui, eu tô tampando o número porque a gente não sabe, né, gente? Olha, aqui é um porta detergente e esponja, né? Tá certo? Ele até que é bonitinho, né, gente? Olha, olha isso. Olha, olha. Aí já coloquei o detergente aqui, então vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui a esponja também. Olha, gente, ó, a esponja a gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, como ficou bom, né? Ficou show de bola. Não tem aquele porta, tá aí, é de te colocar? Então, tem o porta detergente e esponja, né, gente? Olha aí. Detergente aqui e esponja aqui. A minha esponja tá velhinha, mas é assim mesmo, tá, gente? Ela tá meio velhinha, tem que trocar depois. Vou até trocar, comprar o... Vocês têm ali dentro do armário? Aí eu vou trocar depois. E é assim, gente, ó. Até que é bonzinho, né, ó. Olha isso. E até que eu gostei. Essa é a foto dos taieres, né? Não, é. Gostei demais. E vocês aí, gostou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E se inscreva no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações quando eu estiver postando vídeo aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Eu vim mostrar outra coisa também. Olha aí, gente, o que é que eu ganhei também, ó. Vem nesse saquinho aqui, opa. Vem nesse saquinho aqui, ó. Olha. Tá vendo? E eu vou mostrar um paninho de prato, que é tão bonitinho. Não vou abrir porque vocês já sabem, né, que é um paninho. Então, é isso, gente. Vim só mostrar isso mesmo. Opa, de novo. Vim só mostrar mesmo o paninho. E mostrar aqui também. Aquele negócio lá. Né? Ó. Né, que vocês gostou, tá vendo? É isso, gente. E aí, na cidade, vocês ganham brinde ou não? Me digam aí nos comentários. Tchau.